Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado do concurso da LMG. Segunda etapa já aconteceu. Quando é que vem o resultado? Vamos lá? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Thaís Responde e uma pergunta que eu recebo toda semana é abrir caixinha de pergunta lá no Instagram e receber essa pergunta. Os resultados da segunda etapa da LMG saem em agosto? Ou então, quando sai o resultado da LMG? Ou então, Thaís, consiga informações privilegiadas para nós sobre o resultado da LMG. E eu sei da ansiedade e é justamente por isso que eu quero fazer com vocês uma reflexão sobre as datas. Pessoal, vamos pensar na segunda etapa. Pessoal de nível superior, que fez para consultor do processo legislativo, consultor administrativo, consultores legislativos, redatores, revisores, pessoal que fez para analista. Então, uma gama de profissionais. Nós vamos pensar que a prova aconteceu no dia 28 do 5 e eu resolvi trazer esse vídeo hoje. A gente está completando aí dois meses, pouco mais de dois meses, né? Dois meses e alguns dias. Mas entenda, nossa segunda etapa aconteceu no dia 28 do 5. Do dia 28 do 5 até hoje nós temos dois meses. Quer dizer que são dois meses de correção de prova que o pessoal está corrigindo? Não. Por que não? Porque do dia que teve a prova até ter o transporte e o deslocamento para o lugar que eles vão levar para a correção, demora um tempo. Então, a grande maioria dos cargos, pelo menos consultores, quem vai fazer a correção, quem está fazendo ou já fez, vai saber. É a LMG, são os consultores de lá. Então, na verdade, não são todos, né? Existe uma equipe, uma comissão formada. Esses nomes, inclusive, foram divulgados, estão no site da FUMAC. Então, vamos pensar que demorou 10 dias. Vamos colocar 10 dias. Demoraram 10 dias para chegar lá, colocando um tempo curto. Ainda assim, existe um percurso aqui. O que é que foi feito durante todo esse tempo? Eu acredito que a LMG não deixou os servidores exclusivamente para isso. Pode até ser que destinaram um tempo, uma carga horária, mas o serviço não para. Então, eles tiveram provavelmente que conciliar. Nós estamos falando de dois meses entre a data da segunda etapa e hoje. E nós precisamos lembrar que foram muitas, mas muitas as correções. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês uma notícia que saiu no dia 28, no próprio site da LMG, dizendo que a LMG, que o concurso finalizou a segunda etapa de provas para nível superior no domingo, dia 28, dos 40 cargos em disputa, 23 ainda terão outras etapas a cumprir. Os outros 17 encerraram a fase de provas. No total, são 200 vagas e tal. Do cerca de 4.500 candidatos esperados para essa segunda etapa do certame, no campus da PUC Minas, aproximadamente 500 não compareceram. Então, eu quero trabalhar com esse dado aqui com você. Vamos pensar que a gente estava falando de 4.500 candidatos. 500 não compareceram. Lógico que eu estou fazendo uma conta aqui bem simples, né? Conta de papel de pão, como a gente costuma falar. Dos 4.500, tirou 500, sobrou 4.000. Nós estamos falando de 4.000 candidatos. E aí, a gente pode falar que são 4.000 discursivas? Não. E é esse ponto que muita gente não está dando ênfase, não está prestando atenção. Não são 4.000 pessoas, 4.000 provas. São 4.000 pessoas. Mas provas, nós tivemos muitas. Nós tivemos cargos com 4 questões. Tivemos cargos com 5 questões. Tivemos cargos com 6 questões. E tivemos cargos com 8 questões. Pessoal, 8 questões. Se nós tivemos dos 4.000, 1.000 pessoas com 8 questões. A gente já está falando de 8.000 redações só para esse cargo. Mas nós tivemos diversos cargos. Teve cargo com 5, cargo com 6. Então, se a gente pensar aí por baixo, que todo mundo fez 5 questões, de 4.000 nós estamos falando de 20.000 questões a serem corrigidas. No que tange a parte gramatical, a parte estrutural, ou seja, a parte do português, e no que tange a parte conteudista, que é ali da teoria, do embasamento, do conhecimento que o candidato tem. Nós estamos falando de mais ou menos 20.000 questões para serem corrigidas. Num período de 2 meses. Então, eu sei que gera ansiedade, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque eu estou vendo pessoas extremamente ansiosas, me dizendo, tem alguma coisa errada, está demorando muito. Não está demorando muito. Não está demorando muito. Está dentro do prazo. Já vi concursos muito menores, demorando essa quantidade, e às vezes até mais. Então, a gente tem que acalmar o coração e a mente. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. O segundo ponto, que eu sei que vocês anseiam muito, por datas. Então, eu trouxe aqui uma suposição. Repito, eu trouxe aqui uma suposição. Por que suposição? Porque isso aqui eu não vi em lugar nenhum. Porque isso aqui ninguém me falou. Porque isso aqui não tem cronograma. Então, estou dando uma suposição para quê? Para vocês terem dimensão de prazo. Como você sempre vem me pedindo, achei por bem trazer, digamos que uma possibilidade aqui para vocês. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Hoje é dia 28 do sete. Vamos pensar que daqui mais ou menos uns 15 dias sai o resultado. O que seria um tempo ótimo, tá? Porque pode ser só... Podem ser três meses. Isso aqui pode sair só no final de agosto. Pode sair até em setembro. Mas eu acho que vai sair ali entre agosto e setembro. Tá? Finalzinho de agosto para setembro. Eu tenho... Eu venho falando isso de uma forma muito frequente, que eu acredito que vai ser ali em meados de agosto. Então, lá para o dia 15, dia 20, eu acho que pode sair. Mas é um achismo meu, tá? Isso aqui não tem cronograma. Pode sair a qualquer momento. Pode sair hoje, como pode sair daqui dois meses. Isso é preciso ter dimensão. Mas considerando, né? Pensando que saia no dia 15 do 8, né? Não no dia 15 mesmo, que dia 15 é até feriado, né? Mas vamos supor, assim, lá para o dia 14, no dia 13, lá para o dia 20, mais ou menos. Tomando por base aqui, que vai sair metade de agosto, o resultado, nós vamos ter aquele período curtíssimo para fazer prazo de... que é o prazo de recurso, para você poder recorrer em relação à sua nota. E depois dos recursos, vamos pensar que nós tivemos 20 mil questões corrigidas. Se metade, nem vou colocar metade, vou colocar um quarto, né? Se a gente tem um quarto aí de pessoas que decidem fazer recurso das suas questões, nós estamos falando de 5 mil. Se eu diminuir, se eu falar de um oitavo, nós estamos falando aí de 2.500 questões para recurso. E espera-se que o recurso seja lido. Então existe um tempo também de análise. Então tomando, pensando aqui, no dia 15 do 8 como um resultado, mais um mês aqui, nós teríamos o resultado do recurso. Se fosse rápido, 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 rapidez, tá? Mas isso aqui pode demorar um mês e meio, dois meses, pode demorar. Cargo de técnico está aí, que não me deixa mentir. Demorou para sair o resultado, e está demorando para sair o resultado do recurso. O que não tem nem porquê, abrindo esse parênteses aqui, uma coisa que não faz nem sentido, que já era para ter saído. Mas, enfim, supondo que no dia 15 do 9 nós temos resultado dos recursos da segunda etapa, para quem ainda tem terceira etapa, nós vamos pensar em algo em torno de 15 dias de convocação. Então pode convocar ali no dia 15 mesmo, para provas em 1º de outubro, pode demorar um pouquinho, convocar para provas ali entre o dia 10 de outubro, dia 20. Eu acredito que essas provas acontecerão em outubro. Também lá no início eu falava, ah, eu acho que esse resultado só vem para setembro, agosto, setembro. Então pensando na lógica da terceira etapa, acredito que ela vem ali para meados de outubro. Posso estar completamente enganada. Pode vir em setembro, mas pode vir em novembro. Então é só para vocês terem uma dimensão. É muito importante compreender que a gente não tem uma data de resultado, não temos data de recurso, não temos cronograma. Isso aqui é só uma possibilidade. Algo que eu estou mostrando para vocês entenderem, o desencadeamento de ações. E que uma ação vai se ligando a outra, se ligando a outra e vai conversando. Mas que ainda existem alguns trâmites a acontecer. Estou falando aqui, pensando numa perspectiva da terceira etapa, da prova discursiva, mas para a prova de títulos também vai ter convocação que pode seguir ali prazos muito próximos. Fato é que eu não consigo imaginar, pelo menos para esses cargos que tem terceira etapa, homologação esse ano com nomeação esse ano. Não consigo imaginar. Nomeações sem chance. Homologação, eu também acho que não. Pode acontecer por cargo. Eu já trouxe isso aqui pra vocês. Se acontecer por cargo, nada impede do cargo de técnico, por exemplo, saindo esse segundo resultado aí, já homologar e nomear. Nada impede, tá? O edital é explícito falando que pode homologar por cargo. E depois que homologou, lógico, pode chamar. Mas quem tem terceira etapa, eu tô achando um pouco complicado, tá? Talvez o pessoal da prova de títulos, mas mesmo assim, digamos que uma hipótese remota. Agora, pra quem tem prova discursiva de terceira etapa, eu não consigo imaginar mesmo homologação e nomeação esse ano. A não ser que esse resultado saia hoje, seja tudo super rápido e mude totalmente a lógica do concurso. Porque até então, vocês sabem que não tá sendo assim. Tá sendo moroso, tá sendo demorado. E seguindo nessa mesma lógica, eu acho que sim, vai arrastar até o ano que vem, pelo menos pros cargos que tem terceira etapa. E aí, né, que já passei, eu fiquei refletindo muito, assim, sobre o que fazer até lá. Porque vocês sabem que eu já vim aqui, já indiquei cursos pra vocês, curso tanto pra consultor do processo legislativo, pros consultores legislativos, pra redator, revisor. E muita gente veio falar comigo, Thaís, eu não me sinto confortável em arcar com esse valor, porque eu nem sei se eu passei da segunda etapa, eu nem sei se eu fui aprovado na segunda, se eu vou ir pra terceira. E eu sei que vai pairando mesmo. O medo, o receio. E isso fica pairando e a gente fica com receio mesmo de investir. Às vezes, um dinheiro é tão suave e a gente tem que investir num curso. E aí, pensando no que fazer até lá, talvez você não tenha condições agora, sem ter uma certeza do resultado, de investir num curso. Que, às vezes, é um valor um pouco mais alto. Às vezes, pode ser até inacessível pra você. Mas aí, refletindo, eu fiquei pensando que eu tinha que trazer alguma coisa pra vocês. por quê? Porque se segue essa lógica aqui, que eu expliquei pra vocês, com resultado de recurso, por exemplo, no dia 15 do 9, e com 15 dias ali tem a convocação, você teria 15 dias só pra estudar. Até a data da prova da terceira etapa. E mesmo que aqui, você sai o resultado aqui, mesmo assim, a gente tá falando que você vai estudar um mês e meio, talvez dois, e é pouco diante de tudo que você tem que estudar. Tanto da parte de conhecimento específico, quanto da parte dos documentos técnicos, respeitados cada um dos cargos. E pensando nisso, eu resolvi trazer uma indicação, digamos que, para que você possa esperar, estudando, investindo um valor às vezes mais baixo do que o do curso, mas conseguindo caminhar, mesmo que lentamente, como se você estivesse fazendo um estudo mais leve, que não seja tão objetivo ali, tão focado naquilo, mas que você consiga aproveitar em outros concursos, mas não esteja parado. Porque é melhor estar caminhando do que depois ter que correr e não dar conta de chegar lá. Então, a minha indicação para vocês, eu trouxe uma indicação para todos os cargos, que é um curso de manual de redação parlamentar comentado, que é um curso que vai te ajudar a melhorar o português, é um curso que vai te ajudar na escrita, é um curso que vai te ajudar para outros concursos. Então, eu entendo que é um curso que te abre porta, você começa a estudar, caminha de forma mais lenta, mas não está parado. e também trouxe uma outra indicação para consultor do processo legislativo. Estão mostrando aqui primeiro para todos os cargos, esse curso tem a leitura explicativa na íntegra do manual de redação parlamentar da LMG. Todas as partes e conteúdos do manual estão explicados nas aulas, com ênfase nas diretrizes que norteiam a produção textual da Assembleia. Eu conheço pessoas que estão estudando o manual sozinho, tem parte que não dá para entender sem o auxílio de alguém que vive o dia a dia da LMG, que conhece o jeito que é realizado lá dentro. Isso vai fazer a diferença. Então, aqui, é útil para redator, revisor, extremamente útil, né? É útil para consultor legislativo, para consultor do processo legislativo. Então, de fato, é bem interessante. Tem várias dicas de preparação para o concurso da Assembleia, incluindo formas de estudar, métodos mnemônicos e maneiras de conseguir enfrentar a prova. E além das aulas, né? São 24 aulas que tem gravadas, cada aula mais ou menos de duas horas, ainda tem dois cursos bônus. E isso aqui, lógico, vai te ajudar em qualquer outro concurso que você fizer. Então, para você que não tem o português tão bom, não é melhor se adiantar para depois ficar com a parte que é mais específica, eu acho que é bem importante. Então, além do curso de Manual de Redação Parlamentar da LMG, terceira edição, você ainda vai ter um curso sobre texto com o professor Fiorin, de Noção de Texto e Vozes, Organização do Texto, Metáforas, Tempos Verbais, que é extremamente importante, Situações Comunicacionais, Norma Culta e Variações Linguísticas, Tipos de Discurso Narrativo, Descritivo e Dissertativo e ainda vai ter um outro curso com o professor Bechara da parte Gramatical. Então, Gramática e Disciplinas Afins, a Gramática e Seus Planos Científicos, para entender a Gramática, enfrentando o cabelo e a cabeça da Língua Portuguesa e Sessões de Pergunta. Eu achei bem legal, bem legal porque assim você consegue tanto estudar o Manual de Redação Parlamentar quanto estudar o Português com a parte gramatical e de texto e esse curso tem o valor de R$ 890,00 podendo ser parcelado. Então, se você já está precisando reforçar seu Português, está precisando entender um pouco mais, escrever melhor e ainda já quer começar a fazer alguma coisinha, mesmo que não seja pegar firme, pegar duro, mas pelo menos para você já ir iniciando esse processo, dando esse start, estou indicando para você o curso de Manual de Redação Parlamentar. Agora, para você que é do cargo 218, consultor do processo legislativo, eu estou indicando processo legislativo e regimento interno da LMG. Lembrando que esse curso aqui que eu falei é do professor Ivan, ele trabalha na Assembleia, é servidor da Assembleia, por isso que ele tem propriedade para falar de Manual de Redação Parlamentar, porque é um instrumento de trabalho dele, link do curso está aqui na descrição do vídeo, só clicar aqui que você vai ter acesso, tá? E aqui esse curso da professora Dani, nós temos 40 horas de aula gravada, tem slide em PDF com mapa mental, tem mais de 300 exercícios com cada assertiva comentada em aula, tá? Então é um curso bem bacana, você vai aprender o processo legislativo e vai destrinchar o regimento interno, tem como você consultor do processo legislativo não entender a fundo o processo legislativo? Tem como você consultor do processo legislativo, futuro consultor do processo legislativo lá da LMG não entender como é que funciona o regimento interno, não saber manusear o regimento interno, não ter intimidade com o regimento interno? Não, não tem como, não tem como e é por isso que eu estou indicando esse curso para você, digamos que seria uma iniciação um pouco mais aprofundada, porque eu sei que você já estudou com certeza esse assunto para a primeira etapa, mas é uma forma de você ir se qualificando e não deixar tudo para depois, então, aqui tem as aulas gravadas em estúdio, tem o módulo você vai aprender o RI, você vai aprender a alma do RI, percebam, né, que já é mais aprofundado, os instrumentos de obstrução, correção da prova da terceira etapa do concurso de 2007, a pochila com mais de 650 mapas mentais com o conteúdo compilado das aulas, é que isso aqui é legal demais, e tem também as aulas gravadas, então, é muita coisa, tem a pochila, tem as aulas, tem os mapas mentais, é muito conteúdo, sem falar de ter muito exercício também, e para você que é meu seguidor, tem até desconto, então, o valor normal do curso é 690, não faz sentido você pagar 690, porque com o meu cupom TAISRI, não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui na descrição, na legenda, eu coloquei, TAISRI, você vai ganhar desconto, o valor fica a 568 reais, e você pode pagar em 10 vezes no cartão, se você quiser pagar a vista, no PIX, não é nem 568, ainda tem 10% de desconto, eu consegui para vocês, ficou em 511, 11 e 20, então, vejam, a oportunidade, você, que vai estar prestando o concurso para consultor do processo legislativo, se não tiver conhecimento aprofundado do processo legislativo, e do regimento interno da LMG, vai ficar um pouco difícil, então, eu estou te mostrando o caminho, estou te mostrando os benefícios, e principalmente, a oportunidade, aqui com o meu cupom de desconto, os links estão aqui embaixo, dos dois cursos, um é do Ivan, um é da Dani, ambos servidores da LMG, que tem muito conhecimento, que eu confio, e é por isso que eu estou trazendo a indicação, se for adquirir, adquira pelo meu link, porque quando você adquire pelo meu link, o meu parceiro, a minha parceira, consegue perceber que vocês estão chegando, e eu consigo alguns descontos, eu só consegui, esse desconto aqui, porque vocês sempre compram pelo meu link, e é assim, quando vocês compram pelo meu link, que eu vou lá e falo, olha fulano, olha fulana, o pessoal compra muito, vamos dar um descontinho, vamos fazer um agrado, vamos dar um bônus, e é assim que eu consigo trazer esses bônus, e esses descontos para vocês, então, aproveite, aqui olha, não esqueçam do meu cupom, ThaisRI, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que tem o link, tanto do curso do manual de redação parlamentar completo, quanto de processo legislativo, e RI da LMG completo também, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se deu para entender sobre as datas, deixa aí o seu like, eu espero que você tenha gostado, e eu espero em breve, voltar aqui dizendo, saiu, saiu o resultado, da segunda etapa da LMG, espero que eu venha aqui, falar em breve, mas eu espero que quando eu venha, você já esteja preparado, ou preparada, para dar conta do que vem, por aí na terceira etapa, até breve, até breve.